A temperatura na terra está aumentando, aumentando muito. Nossas correspondentes gostosinhas estão acompanhando. Euzinha, vai quente, vai quente, coração safado, morde gostoso, porque eu gosto. Eu estou aqui em Paris e a cidade amanheceu básbara, dez mesmo. E já está nevando aqui nas terras de Lady Di. Olha só, Jornaldo, o que eu comprei pra ti não é a tua cara. Se amona, Elisa, pra quê cabelo pichain, nega? Ora, é verdade que o termômetro está subindo? Então, me mata de paixão, fala leoa sertaneja. E o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. A neve jura que vai acabar com o Olofó. E é bom mesmo, porque o futon aqui, nesta gatinga, está demais. É, e o clímax vai esquentar aqui em Paris. Enquanto isso, vai chover canivete aqui. É, colega, quem nunca viu neve quando vê se lambuza? Essa neve é do meu cenário. Que passora de cenário é você, tempo ruim. Ai, chuva de granizo. Devido a falhas técnicas, voltaremos em um segundo. Mas que que é isso, não tem que falar? Passa, não, passa. Esperem, meninas, esperem, esperem, esperem. Expertçana. E aí browser e aí e aí e aí e aí